Ana Paula é Ship Planner do Porto de Santos e trabalha para planejar as operações nos navios. A Ship Planner é responsável pelo navio, toda a movimentação de descarga, embarque, programa, sentencia, coordena toda a movimentação do navio. Deixa a saída do Mó a princípio e uma hora da manhã, tá? Para coordenar tudo isso é necessário um complexo sistema de computadores que reúne informações trocadas entre armadura, navio, agentes marítimos e terminais em vários continentes. Em média um navio leva 600, 700 containers. A regra básica do Ship Planner é o primeiro container que entra é o último a sair. Obrigada por assistir. É doubts. E aí